Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Igor Cel, instrutor de voo do Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para a nossa live da semana. A aula de hoje vai ser sobre voo horizontal dentro da matéria de teoria de voo. Então, lembrando que o material que a gente vai falar, ele está aqui na descrição, tá bom? Você pode baixar ele para ir acompanhando as nossas aulas, que fica muito mais tranquila a assimilação. É um conceito que exige um pouquinho mais de atenção, essa parte da matéria de teoria de voo, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Lembrando que a gente sempre pede para vocês deixarem um joinha, se inscreverem no canal e deixarem as suas sugestões de pauta para a nossa aula semanal, tá bom? Vamos lá, galera. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje sobre voo horizontal. Se a gente pegar o conceito de voo horizontal, é o seguinte, ó. Uma velocidade constante, se a gente pegar um exemplo, levar em consideração que a nossa aeronave, que a gente está supondo aqui para a aula, ela está em velocidade constante, tá? A sustentação tem que ser igual ao peso e a tração tem que ser igual ao arrasto. Então, vamos olhar esse desenho, ó. Para o voo ser horizontal em velocidade constante, essas quatro forças aqui têm que se anular. Essa de cima aqui, ó, lift, é a sustentação. Ela vai se opor ao peso, ó. Entendeu? O peso que a gravidade exerce sobre todos os corpos. A sustentação gerada pela nossa asa se opõe ao peso, tá? Em contrapartida, ó, a tração aqui em thrust, ele vai se opor ao drag, ao arrasto, tá? Então, para o voo ser realmente horizontal em velocidade constante, a sustentação tem que ser o suficiente para compensar o peso da gravidade, tá? Que vai puxar os corpos para a terra. A tração gerada pelo motor tem que compensar o arrasto da aeronave, tá? Tanto o arrasto aerodinâmico, quanto o arrasto parasita, enfim, o arrasto gerado por esse corpo. Então, vamos lá, gente. A gente vai ver nas próximas aulas, essa aula vai ser sobre o voo horizontal, que se a gente aumentar a sustentação, a gente, consequentemente, aumenta o arrasto. Não tem como a gente aumentar a sustentação e não aumentar o arrasto. Ele é um produto indesejável, tá? E tanto no voo ascendente, quanto no voo descendente, essas quatro forças aqui, elas vão estar em desequilíbrio, tá? Uma vai estar predominante, uma ou mais, tá bom? Sobre a outra. Então, vamos lá. À medida que a gente vai aumentando o ângulo de ataque da aeronave, vamos supor que a gente está no voo horizontal, tá bom? Então, a gente está no voo horizontal, tranquilo, e a gente decide treinar um stall, treinar uma manobra de stall, que é uma manobra muito treinada, tanto no curso de piloto privado, quanto no curso de piloto comercial, tá bom? Então, como que se faz o stall, gente? Primeiro, a gente tem que raciocinar o seguinte, a aeronave, ela não vai estolar por conta da velocidade, tá? A gente é condicionado a monitorar o stall da aeronave através do velocímetro, né? Existem as velocidades limitantes, entre elas a velocidade indicada de stall, tá? Por que eu falei velocidade indicada? Porque é a velocidade do velocímetro, e a gente já viu em outras aulas que a velocidade do velocímetro nem sempre vai ser a correta. Ela é usada para pousos, decolagens, para parâmetros de extensão de flap, extensão de trem, abrigo ou flap, enfim, velocidades de rotação para diferentes condições, pesos da aeronave, enfim. Ela não é uma velocidade que a gente pode usar, por exemplo, para uma navegação, que a gente usa a VA, velocidade aerodinâmica, tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Vamos supor que a gente está num voo horizontal e eu quero iniciar um stall. A aeronave, ela estola por ângulo, gente. Olha essa imagem aqui, ó. Você tem aqui um aviãozinho que estava voando reto, aí a gente decidiu aumentar o ângulo de ataque dele para a velocidade diminuir, tiramos o motor para a gente treinar o stall. Esse ângulo aqui, gente, é o ângulo de ataque da asa, tá bom? O que vai acontecer? À medida que a gente vai cabrando o avião, né, ou colocando o nariz acima, tirando o motor, a tendência é a velocidade diminuindo. Certo? Só que a velocidade vai diminuindo, por quê? Porque eu coloquei a aeronave num ângulo de ataque um pouco maior. Eu aumentei a área exposta do intradorso da asa. Ou seja, eu estou trazendo o nariz para cima do avião. Estou aumentando a sustentação. À medida que eu aumento o ângulo de ataque, eu vou aumentar a sustentação. Só que, consequentemente, eu vou aumentando o arrasto, porque eu não consigo anular o arrasto na sustentação. À medida que a gente está aumentando o pitch da nossa aeronave, estamos aumentando o ângulo de ataque, reduzindo a velocidade, estamos lá próximo do nosso stall, né? À medida que a gente vai aumentando o ângulo de ataque, gente, a gente vai se aproximando do ângulo crítico, tá? Existe um limite nesse ângulo crítico, tá? A velocidade não vai poder ser mais diminuída quando a aeronave chega nesse ângulo crítico, porque o centro de pressão já está bem próximo aqui no bordo de ataque da asa, tá bom? Aquele centro de pressão que vai ser a resultante aerodinâmica, que está em algumas outras aulas, tá? Que eu sugiro que vocês vejam, tá? A gente pode até colocar na descrição para vocês aqui. Então, à medida que eu vou me aproximando do stall, a gente vai tendo aquela sensação, velocidade caindo, a aeronave vai ficando boba, né? Você vai sentindo os comandos mais frouxos da aeronave. E a aeronave estola. Por que a aeronave estola, Igor? Por causa do ângulo crítico que a gente atingiu. A aeronave não estola por velocidade, ela estola pelo ângulo crítico, gente. Tá? Porque a gente aumentou o ângulo de ataque, que é justamente esse ângulo aqui, ó. Tá? A gente aumentou muito a sustentação, só que a gente aumentou o arrasto. Esse arrasto na parte traseira do aerofólio, na parte de cima da asa aqui, no extradorso, né? E na parte mais próxima ao bordo de fuga da asa, Esse arrasto, ele vai, junto com o ângulo de ataque muito alto, né? A resultante aerodinâmica não vai poder ser aumentada. Então, vai haver um descolamento dos filetes no extradorso e a asa não vai mais gerar sustentação, dando início ao stall, tá? Quando a gente ultrapassa esse ângulo crítico, gente, é quando efetivamente ocorre o stall, tá? A sustentação vai diminuir, mas mesmo assim a gente ainda consegue, de uma certa forma, manter uma sustentação na aeronave, manter o voo horizontal. Como? Ou a gente vai dar mais motor, a gente aumentando a velocidade, ou a gente vai ter que deixar a aeronave entrar numa ligeira trajetória descendente, e a gente vai sentir que a própria aeronave vai recuperar essa condição de voo, essa linha de voo. Porque as aeronaves, elas são projetadas para quando acontecer o stall, ela vai dar o nariz embaixo, vai iniciar uma trajetória descendente, mas a própria asa vai buscar a sustentação para levar a aeronave de volta para o equilíbrio. Claro que a manobra de stall, ela é treinada de uma maneira diferente, né? A gente estolou a aeronave, vai dar o nariz embaixo, vai começar a recuperar a aeronave. Assim que a aeronave passar a linha de voo, tá? Passou a linha de voo retornando para o horizontal, a linha de horizonte, você já vai aplicando potência para recuperar o voo. Você vai recuperar a linha de voo mais rápido para não perder altitude. Mas, havendo essa condição da aeronave entrar no stall, e você tiver a possibilidade de sentir a aeronave voltando para a linha de voo, você vai ver que ela vai buscar essa linha de voo, elas são projetadas para isso, tá? A aeronave, ela é projetada para voar em equilíbrio, tá bom? Uma vez que você está nesse ângulo crítico antes do stall, quando você aumentou o ângulo de ataque do seu aerofólio, da sua asa, o que vai acontecer? Você não pode, quando você está bem próximo do stall, bem próximo do ângulo crítico, ali você não pode trabalhar com muita, de forma muito brusca, de forma muito forte ali o manche, tá? Porque pequenas alterações no manche, tanto de nariz em cima, quanto você usar a aileron próximo ao stall, que pode ocasionar ali um desbalanceamento, a aeronave tender a cair de asa para um lado, qualquer alteração no pitch da aeronave ali para cima ou para baixo vai alterar esse ângulo crítico. Para cima, você vai propiciar a aeronave a entrar mais rápido ainda em stall, porque você está aumentando esse ângulo crítico. A partir do momento que você dá um pouquinho de manche para baixo, cede um pouquinho o manche, você vai estar ganhando velocidade, a aeronave vai ficar ali próximo ao ângulo crítico e não vai conseguir se tolar. Por isso que é muito treinada essa manobra, tanto no curso de piloto privado quanto no curso de piloto comercial. Então, é basicamente essa figura aqui. Ângulo crítico, vocês estão vendo aqui, aqui está a nossa aeronave, você vê que ela está em uma atitude cabrada, atitude pitch para cima, nariz para cima, e o ângulo de ataque aqui está sendo aumentado até se atingir o ângulo crítico. Se eu colocar a aeronave nessa condição aqui com o motor, gente, eu vou subir. Para me executar o stall, para a gente fazer o stall certo, eu tenho que vir aumentando o ângulo de ataque crítico aqui da minha aeronave, eu vou trazendo o nariz para cima, mas eu vou tirando o motor. Se eu deixar com o motor, eu vou subir, eu vou ganhar altitude, eu não vou fazer um stall. A intenção do stall é a gente sentir a perda de sustentação da aeronave e recuperar o mais rápido possível. Por isso aquela recuperação da linha de voo. Passou a linha de horizonte, você vê que a aeronave já recuperou ali, ganhou a velocidade, passou a linha de horizonte, completa a potência e volta para a sua linha de voo. Tá bom? Ó, o stall, gente, a gente falou do velocímetro, que a gente monitora ele por velocidade. Tá aqui o nosso velocímetro, ele trabalha, né, gente, como a maioria dos equipamentos aí da aeronave, ele vai trabalhar em uma forma mais precisa na atmosfera padrão, no nível do mar, tá? Só que esse velocímetro, gente, ele vai sofrer variações à medida que a gente sobe. Porque à medida que a gente sobe, o ar está menos denso, então a gente tem menos ar em contato ali com o tubo de Pitot, né, o sistema Pitot estático, e menos moléculas de ar, menos indicação precisa da velocidade indicada no velocímetro a gente vai ter. Por isso que em navegação a gente usa a VA, tá? Velocidade aerodinâmica, que é a velocidade, não é a mais precisa, né, que a gente ainda tem a VS, a velocidade em relação ao solo, que a gente corrige a componente de vento, mas a VA, ela é uma velocidade mais precisa para voos de navegação. A VI, se você olhar aqui o velocímetro, ele tem esses arcos, tá? Que são, na maioria das vezes, esse arco branco é a velocidade de extensão de flap, mas dentro desse arco branco você tem diversas velocidades. Velocidade de baixar trem de pouso, caso seja uma aeronave de trem retrátil, velocidade de abrir com o flap, velocidade de rotação com o flap, né, com o ângulo de flap, velocidade de rotação com o flap zerado, enfim, velocidades de stall, você tem várias indicações aqui no velocímetro. A indicação mais precisa dele é na atmosfera padrão, né, numa condição de uma atmosfera bem próxima à atmosfera padrão, e ele é mais usado para decolagem, pouso, né, para a gente ter as referências certas de operação da aeronave, né, de velocidades e operações de sistemas da aeronave, tá bom? Então, as aeronaves, gente, a gente não tem equipamentos para a gente sentir o stall, né, para a gente mensurar quando que a aeronave vai estolar. Algumas aeronaves mais avançadas, elas têm o AOA, que é o sensor de ângulo de ataque, tá? Só que são aeronaves mais complexas. As aeronaves de instrução, as nossas, a gente monitora o stall pela velocidade, tá? Então, sempre ficar atento. Claro que levando em consideração que à medida que a gente vai subindo, que a gente falou, o ar vai ficando mais rarefeito, e o velocímetro não vai indicar de uma forma muito precisa a nossa velocidade, tá? Servindo apenas como uma referência de velocidades. A gente tem aqui um gráfico de potência necessária disponível. Olha só que coisa curiosa. A potência necessária é a potência que o avião necessita para manter o voo nivelado. Então, é aquilo que eu preciso, o Keep the Basic, né, o básico para o meu voo nivelado. Nesse gráfico, ó, para mim manter o voo nivelado, nessa condição aqui, a gente tem dois eixos, X e Y, né, esse eixo horizontal de velocidade e esse eixo vertical de potência. Para mim manter um voo nivelado com 100 milhas, ó, eu tenho que manter 100 HP de potência ali no meu motor, né, dosar minha potência aqui para chegar a 100 HP no meu motor. Para manter um voo nivelado nessa velocidade. Olha a curva de potência. Se eu quiser aumentar a minha velocidade, eu tenho que aumentar a minha potência, ó. Para mim atingir 200 milhas, eu tenho que mais ou menos manter aqui uns 180, 200 HP de potência. Para mim atingir 400 milhas, por exemplo, ó, eu tenho que manter quase aí uns 600 HP de potência, tá? Eu tenho que aumentar a rotação do meu motor para ele gerar mais potência. Só que olha que curioso. Ao contrário também, ó. Se eu for reduzir a velocidade, eu tenho que aumentar a potência do motor. Ora, Igor, isso aí é contributivo. Por quê? Se eu for diminuir a velocidade, eu não tenho que aumentar a potência. Gente, para você fazer um voo reduzido, você tem que aumentar os ângulos de ataque da aeronave. Para você aumentar os ângulos de ataque, você aumenta o arrasto. Para você aumentar o arrasto, para você contrabalançar isso, vamos melhor dizer, né, para você balancear isso, você precisa aumentar a potência. Porque o seu arrasto vai aumentar com ângulo de ataque maior. Então, olha só. Velocidades menores, ângulos de ataques maiores, potência mais elevada. Pensa no pouso. A gente está com flap, a gente está com aeronave suja, a velocidade vai estar mais baixa, mas a gente vai ter que dar um motorzinho a mais, né, para manter ali a trajetória até o pouso, tá? Ou ali no circuito de tráfego. Para velocidades maiores, né, eu somente vou aumentar a velocidade do motor, né, a rotação e a velocidade vai aumentar. E eu tenho um gráfico inverso aqui, que é o de potência disponível, tá? Que é a potência que o grupo motopropulsor pode me transferir em forma de tração, tá? Ele vai variar com a velocidade. Olha só. Velocidade de 300 milhas aqui embaixo. Eu preciso de 500 HP, tá? Eu preciso da potência máxima do motor. Então, em nível de voo X, tá? Não vou colocar aqui um nível de voo, tá? Aqui é um avião hipotético. Para mim manter essa velocidade de 300 milhas, eu preciso de 500 HP, que o motor esteja desenvolvendo potência máxima. Se eu quiser menos velocidade, ó, olha só como é que cai a curva. Menos potência. É proporcional. Só que, olha que curioso. Se eu quiser aumentar essa velocidade, eu vou ter que usar menos potência também. Ué, Igor, como é que você vai usar menos potência para aumentar a velocidade? Gente, a velocidade máxima em um nível X, né, o nível de voo X que a minha aeronave atinge, é 300 milhas por hora, tá? Mantendo 500 HP. Se eu quiser, nesse mesmo nível de voo, aumentar a minha velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um nariz um pouquinho para baixo, tá? Eu vou ter que diminuir um pouquinho esse ângulo de ataque dessa aeronave. E, consequentemente, para mim não exceder os limites de velocidade da aeronave, tá? Eu vou ter que reduzir um pouquinho a potência do meu motor. Porque o máximo nesse nível de voo que eu posso atingir é esse 300 milhas com 500 HP, tá? Isso é só uma referência, é uma hipótese, tá, gente? É uma teoria, né? Como a gente está falando de teoria de voo, é a teoria em si, tá? E aqui a gente linka os dois gráficos, ó. Potência disponível necessária e a gente acha as velocidades do avião. Olha só, gente. Potência necessária alta, potência disponível mais baixa. Temos a velocidade máxima, ou seja, eu estou usando a reserva que eu tenho máxima para mim tirar o máximo de performance da minha aeronave. A velocidade máxima com determinado nível de voo. Velocidade de máximo alcance. A minha potência necessária vai ser menor e a disponível também vai ser um pouquinho maior, mas não tanto também, tá? A gente já vai estar aplicando um pouco de potência. Essa velocidade, gente, para mim ter o máximo de alcance, o máximo de distância, eu vou conseguir percorrer com essa aeronave, tá? A velocidade de máxima autonomia, ela é uma velocidade que eu vou permanecer o máximo de tempo possível em voo, tá? Alcance, gente, linka com distância, tá? Faz esse link aí com distância. Autonomia, gente, é tempo. É o máximo de tempo que eu vou conseguir permanecer em voo. Então, para mim, permanecer o máximo de tempo em voo, você concorda comigo que eu não preciso estar com um regime de potência muito alto, nem com uma velocidade muito alta? Eu quero é permanecer em voo. Então, ó, a minha potência necessária e disponível vão ser inversamente proporcional. Estou usando menos potência necessária e a potência disponível vai ser... Vou ter mais potência disponível porque eu estou usando um regime muito pequeno de motor. Velocidade mínima é aquela que eu vou ter o mínimo controle da aeronave, tá? Velocidade mínima para mim permanecer em voo. Então, potência disponível vai ser altíssima que eu vou ter o motor inteiro para trabalhar ainda pela frente e a necessária vai ser muito pequena porque eu estou usando o mínimo ali para manter o voo horizontal, tá? E a velocidade de stall é aquela que a gente já viu que é a velocidade ali quando você ultrapassa o ângulo crítico. Então, nessa condição, você está com ângulo de ataque elevado, com pitch elevado e com a potência toda mínima. Então, potência necessária. Você vai praticar uma manobra de stall, você não precisa de potência. Potência disponível, toda curva de potência disponível porque você não está usando o motor. E, ó, eu deixei aqui por último essa curiosidade. O arrasto não varia com altitude no voo horizontal. Essa afirmação, gente, pode parecer um pouco contraditória porque à medida que eu vou subindo, o ar vai ficando rarefeito. Você concorda comigo? A altitude, o ar vai ficando rarefeito, vai ficando menos denso. Mas se a gente linkar um pouco de outras aulas de teoria com outros conceitos aí de teoria e de meteorologia, a gente vai ver que não tem contradição. Numa altitude maior, olha só, a densidade é de fato menor. O ar vai subindo, vamos ter menos moléculas no ar, vai ficando mais rarefeito. E a gente até já viu que o velocímetro sofre com isso, né? Não só o velocímetro, como todos os instrumentos que servem e que usam da pressão estática, da pressão dinâmica, né? Dos equipamentos que precisam ali do sistema pitotestático, que são alimentados por ele. Velocímetro, altímetro e climb. Eles sofrem essas defasagens, tá? Numa altitude maior, a densidade é menor. Porém, devemos lembrar que a sustentação também vai ser menor. Uai, então eu estou subindo, a densidade está ficando menor, o arrasto vai ser menor, claro. Mas se o arrasto é menor, a sustentação também é menor, porque eu não consigo desvincular o arrasto da sustentação. Lembram-se disso? Então, vai meio que se reequilibrar ali a condição, ou essa resultante entre o arrasto e a sustentação. Elas vão se readequando ao nível de voo aí, tá? Elas vão diminuindo, tanto o arrasto quanto a sustentação. Isso vai fazer com que a asa gere menos sustentação, vai gerar menos arrasto também, só que a aeronave vai estar em uma condição um pouco mais limítrofe, à medida que você vai subindo, tá? Levando em consideração que cada aeronave tem ali o seu teto prático, o seu teto operacional. Isso vai depender de aeronave para a aeronave, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre voo horizontal. Lembrando, como eu falei no início, baixem o material para vocês estudarem por ele, e entenderem um pouquinho melhor a assimilação da aula. É uma matéria um pouquinho mais complexa, que exige ali um pouquinho de atenção, que a gente trabalha com as velocidades, né? E a gente trabalha também com as diferenças ali de sustentação, peso, arrasto e tração, tá bom? Lembrando sempre que qualquer sugestão que você tenha, deixa aí nos comentários para a gente. Muito obrigado a todos e até semana que vem. E aí 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 E aí